Olá, tudo bem contigo, querido da internet e querida da internet? Quanto é 40 por 100 de 180 dias? Vamos pegar aqui o 180, tá bom? Vamos multiplicar por 40. Sempre que você quiser saber 40 por 100 de um número, você faz isso, tá? Multiplica por 40 e divide por 100. Podemos simplificar esses dois zeros de baixo com os dois de cima, tá? E agora é só a questão de multiplicar 18 por 4, tá? Esse vídeo aqui, né, é uma questão de porcentagem, tá bom? Dá 72, letra B. Preciso do seu joinha, preciso que você verifique aí se ativou todas as notificações. Quer aprender mais matemática? Avançar na matemática? Vai na descrição do vídeo, tem muito mais pra você.